Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é Alannius gasoso aqui com vocês! Gasoso, meu Deus do céu, cara, eu imaginei um monte de coisa aqui, um tanto de coisa errada, eu te falo que o Alannius tá soltando gases na casa dele agora, gente, é assim. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alannius pra poder falar novamente sobre evolução dos fatales dos personagens do Mortal Kombat aí, vocês têm curtido bastante esse formato, então a gente vai trazer aqui, sim, de todos os personagens do Mortal Kombat existentes aí na fase da Terra. E hoje é dia da gente falar do nosso querido Fumacenta aí, né, Alannius? Gosto tanto do Smoke, cara, até ver os fatales. É, até ver os fatales, exatamente, cara, estamos com muita saudade do personagem que ainda não apareceu no Mortal Kombat hoje, a gente nem sabe se vai aparecer e tal, porque tá lá no Xangão, tá na Alannius, né? Tá dentro de mim. Não, esquece. Mas antes da gente começar a falar desses fatales aí, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alannius, comece falando aí sobre os primeiros fatalities do Smoke, no caso a gente tem no Mortal Kombat 3, no Trilogy ali, o Smoke humano e o Smoke robô que tem fatalities diferentes, então manda ver, meu amigo. Ih, a primeira decepção, digo, o primeiro fatality é esse negócio horrível aí, onde ele faz o teletransporte e dá um soquinho no cara. Resumiu já o fatality do Smoke, entendeu? Ele simplesmente dá um golpe especial ali que estoura uma jaquinha. É ridículo, não faz sentido nenhum, é uma falta de criatividade absurda. Tá certo que depois que a gente vê o segundo fatality, a gente vai entender por que que esse daí tá aí na lista. Eu queria ser uma mosquinha no brainstorm dos caras da Midway naquela época, pra poder definir esses fatalities aí, cara. Quem foi o chênio que pensou, vamos colocar o teleporte do Scorpion como um fatality do Smoke, onde ele estoura a jaquinha do personagem. Acabou. Parabéns, amigo. Foi muito bom. É um negócio que parece que é só pra ter fatality, sabe? E o segundo fatality aí, né, Alanis, já emendando aqui do Smoke humano, ele não consegue ser pior do que esse do teleporte, mas ele também é muito ruim. Por quê, cara? O Smoke simplesmente faz a sua pose de vitória ali, começa a sair mais fumaça do que o normal do corpo dele, ele some. Aí o boneco começa a se contorcer, né, Alanis? Ele estica pros lados, estica pra cima e tudo mais, até que chega um ponto em que o boneco explode. É como se ele tivesse sumido, né, Alanis? Entrado dentro do personagem ali, feito ele se contorcer e explodido. A parte bizarra é que o Shansung entra no corpo do inimigo ali e o cara engorda e BUM! E o Shansung tá lá dentro e aparece no lugar. O Smoke, o sprite do cara começa a distorcer, sabe? A impressão que dá é que eles pegaram o sprite do personagem ali, abriu no Photoshop e aí você vai puxando os cantos assim, sabe? Sim. Tá dando aquela distorcida na imagem assim. Caramba, eu faria esse tipo de animação assim. Fiz coisa muito melhor na faculdade, coisa horrível. Ele aparentemente foi feito às pressas, sabe? Então como a gente tá falando da questão da evolução dos fatalities aí do Smoke, esses dois primeiros é um ótimo ponto de partida porque eles são terríveis. E a gente tem aí ainda o Smoke robô que aparece no Mortal Kombat 3, né? Porque a gente sabe que pelo lore do Mortal Kombat ali, a gente tem esses dois Smokes por conta da iniciativa cibernética. Então o Smoke robô, ele tem os seus fatalities próprios e o primeiro deles, que a gente acha muito divertido apesar de ser exageradíssimo, entendeu? É o das bombinhas famosas aí, que ele começa a soltar aquele monte de bomba ali no cenário, que pra mim não é o suficiente pra poder explodir o mundo inteiro. Mas é justamente isso que acontece. É de dar risada o fatality por conta da quantidade de bombinha, né Alanis? Nessa época era costume ter exagero, né? Sim, com certeza. E esse é um exagero, assim, que tipo, é uma coisa que mostra o quanto o personagem é poderoso, né? Ele dá um firepower ali pro personagem e fala, caramba, olha o poder dele, entendeu? Ele é capaz de explodir a terra, assim. Mas qual é o sentido de explodir a terra e você ir junto pra ganhar de um cara que já tá derrotado? Não faz o menor sentido, cara. É a mesma coisa do Cyrax. Ele se explode no fatality dele, mas ele não explode o mundo, ele só explode o personagem, pô. É uma versão apelativa do Cyrax, né? Porque o Cyrax ainda, dependendo, né? Você vai lá e remonta ele, né? Porque ainda dá pra salvar alguma coisa. Agora no Smoke não dá, tipo... Os caras quiseram mostrar o quanto ele é poderoso da forma errada. E a gente ainda vai pro segundo fatality aí, né Alanis? Exatamente, porque a desgraça não acaba aí. Pois é, cara. Esse segundo fatality, meu amigo... A gente fez um vídeo há muito tempo atrás aí, eu acho que dos piores fatalities do Mortal Kombat 3, se eu não me engano. Ou comentando sobre os fatalities de alguma forma. E a gente mencionou esse aí, cara, que ele é engraçado pra caramba. Por quê? O Smoke, ele tira uma bomba de dentro do corpo, coloca no rumo do cara ali em cima. E é engraçado que o cara que tá tonto, ele olha pra bomba e, tipo... Abre a bocão, né? Tipo assim... Bota aqui, Smoke. Quero receber a sua bombinha. Vem cá. Entendeu? Abra o bocão, dá aquele gritinho... Ah! E puff! Entendeu? Estoura. Por quê? Entendeu? Por que que o cara que tava tonto, olhou pro negócio, tipo... Ah! Entende que eles fizeram uma zoeira ali, um negócio meio cartunesco dele olhar pra bomba e gritar de medo. E aí ele soltar a bomba enquanto o cara tá gritando, mas mano... É muito zoado, cara. O jeito ali ficou muito cartunesco, sabe? Os caras zoaram muito. Esses fatalities do Smoke Robô, eu acho eles divertidos, entendeu? Eles são zoadinhos? São. Mas eles são mega divertidos também, porque eu lembro que naquela época eu gostava deles. Porque assim, tipo, de fazê-los e tudo. Agora, os do Smoke humano, eles são bastante broxantes mesmo. São bem ruins. O de explodir o mundo é bem divertido. Eu acho exagerado, mas eu acho divertido. Sim. Esse daí ele é cartunesco, tá? Mas eu nunca gostei dele. E em se tratando de evolução, são bem melhores do que isso que a gente viu agora a pouco. E agora, Alan, a gente parte aí pro Mortal Kombat Deception, onde o Smoke teve a sua aparição aí junto com o Noob. Então assim, o personagem ele tem dois fatalities. Só que um é do Smoke e o outro é do Noob. E obviamente a gente vai comentar só do Smoke, que é o robô. Então, neste fatality do Mortal Kombat Deception aí, cara, ele faz praticamente o que ele faz no Trilogy, entendeu? Ele some. Só que ao invés dele entrar dentro do personagem, como ele parece fazer no Mortal Kombat 3, Trilogy e tudo mais ali. Não. Ele parece que ele simplesmente fica invisível, começa a bater no inimigo ali. Aí ele gentilmente retira os gravetos do cara ali e depois a jaquinha. O que eu acho interessante é que na hora que ele some, ele dá um peteleco na nuca do cara. Que o cara fica perdido igual o meme do John Travolta, sabe? Exato. Engraçado. O cara fica tipo, cadê ele, sabe? Eu achei muito tosco assim o restante do fatality e tal. Você só vê os pedaços voando ali, mó zoado. Eu sinceramente prefiro do Smoke e o Robô. Eu acho que nesse ponto aí, os fatalities eles evoluíram pra uma direção negativa. Nesse ponto que a gente tá, eu ainda prefiro o que foi feito com o Smoke e o Robô lá no Ultimate Mortal Kombat 3. Ele explodia a terra e tudo mais. É, dentre esses que a gente mencionou até agora, esses do Smoke e o Robô que o Alanis tá falando realmente são os melhores, assim, pelo menos mais divertidos e tal. Só que aí, cara, a gente parte pro Mortal Kombat 9 que o negócio muda de figura, né Alanis? Porque aí o Smoke ganha personalidade. Exatamente. Então o que que acontece? O primeiro fatality ali, que eu interpretei de uma maneira diferente quando eu tava revendo aqui, que eu achei que o Smoke, ele enfiava aqueles dois dedos ali no narigão do cara, entendeu? Dava aquela limpada no salão ali, né Alanis? Sabe aquelas maquininhas de vapor assim, que você usa pra limpar o sofá, assim? Então, o fatality ele vira uma maquininha dessa. Exatamente, cara. Só que o Alanis me falou que ele coloca os dedinhos na testinha mesmo ali, entendeu? Pra poder colocar a fumacinha. Aí é isso que ele faz. Ele basicamente coloca os dedos ali na testinha do rapaz ou da menina. Aí ele enche o boneco de fumaça que começa a se desfazer de dentro pra fora. Por conta da fumaça que ele injetou ali dentro, entendeu? É um fatality meio esquisito? É. Mas é legal, entendeu? Visualmente falando, ele é bem melhor do que os outros, né? Aí o Smoke, ele tem uma personalidade própria. A gente tem uma coisa que é dele. Por exemplo, o fatality da bomba, o Cyrax poderia fazer. Nesse, né? No Mortal Kombat 9, a gente começa a ver algo que é algo que ele poderia fazer. Utilizar o poder dele, né? De vapor e tal. E injetar aquele vapor dentro do cara. Embora seja um negócio meio estranho. A gente não consegue entender como é que aquilo acontece. É algo que, quando a gente vê, agrada mais do que até agora, entendeu? E o segundo fatality dele, ele ainda é melhor. Eu considero o melhor fatality do Smoke já feito, entendeu? Até o momento, pelo menos. Entendeu que a gente não teve a aparição do personagem aí depois nos outros jogos. Tem o Triborg, mas a gente não vai comentar sobre o Triborg aqui. Por quê? Os fatalities dele, no Mortal Kombat X ali, não são do Smoke. São do Triborg, que são os três ninjas robôs ali, entendeu? Então a gente tá comentando aqui especificamente do Smoke. Esse segundo fatality dele, no Mortal Kombat 9, é bacana pra caramba. Por quê? Ele simplesmente faz a pose de luta dele ali final. Aí ele se transforma em fumaça e passa dentro do boneco. É muito legal, porque a gente vê a fumaça passando dentro do boneco ali. Ele parando no outro canto da tela. Aí o bonequinho começa a se desfazer, mas de uma maneira bem diferente e bem mais grotesca, né, Lance? Esse daí ele é um pouco mais cruel. Ele desmonta, né? É, o cara desmonta parecendo um Lego, assim. Sabe quando você monta um Lego meio frouxo, assim, e você dá o tapele e cai tudo? A parte que eu acho legal é porque, como o Smoke foi tratado como ninja até então, nesse daí ele tem mais uma posiçãozinha de ninja. Então ele faz a posturinha e tal, parece Naruto, né? Ficou legal. É algo que traz o Smoke, porque ele tá usando a habilidade dele ali de virar fumaça. E tem também o lance do ninja, né, que tá presente ali. Eu acho que nesse Mortal Kombat 9, o Smoke, ele aparece mais com mais personalidade. Ele aparece mais com fatalities que não são tão genéricos. Não demonstram coisas que poderiam ser feitas por qualquer outro personagem. Daí nesse Mortal Kombat 9, a gente tem aí, na minha perspectiva, um ápice, um ponto bem interessante pros fatalities do Smoke. Do Deception pro 9, a crescente foi bem grande. Bem melhor aí a apresentação do Smoke como personagem pelos fatalities, sabe? Bom, meus amigos, mas então é isso. Essa foi a evolução dos fatalities do Smoke que a gente queria trazer pra vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido. Vamos seguir aí, esperançosos, meus amigos, porque a esperança é a última que morre. Do Smoke possivelmente aparecer no Mortal Kombat 11. Eu gostaria demais, apesar das probabilidades serem mínimas, por ele ter um golpe no Alanius, ali dentro do jogo. Desculpem. Culpa do Alan, gente, ó. Tá vendo? É foda. E agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam desses fatalities? Qual que é o pior? Qual que é o melhor pra vocês? Se vocês curtiram esses fatalities antigos dele aí, independente de não ter tanta personalidade assim, que poderia ter sido feito por outros personagens e tal, a gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se vocês tiverem uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Fumos!